Fiat Argo HGT 1.8 Flex Manual, esse modelo é um dos topos de linha do Argo, só não é a versão mais top porque não tem câmbio automático, esse é um com câmbio manual e o Argo HGT Manual tem preço sugerido partindo de R$ 64.600, o modelo que nós estamos mostrando é um pouco mais caro, ele tem preço sugerido aí do jeito que ele está mostrado de R$ 70.100 porque ele está pintado na cor prata bari que acrescenta R$ 1.600 e o kit Stille que traz essas rodas de 17 polegadas, bancos revestidos em couro e traz também o kit Parking que traz os sensores de estacionamento traseiros, então essa versão HGT esportiva, ela traz essas molduras de caixas de rodas pretas essas rodas de 17 polegadas também são do kit Stille, originalmente ele vem com rodas de 16 polegadas o motor 1.8 conhecido com 139 cavalos e de 19,3 kgfm de torque, ele acelera de 0 a 100 em torno de 11, 11,5 segundos com gasolina e a questão toda é o consumo que é muito elevado desse carro, segundo o Inmetro o consumo de gasolina em cidade é de 11,4 km por litro e de 13,3 km por litro de gasolina em estrada, com o etanol piora um pouco, 7,8 em cidade e 9,2 em estrada aí vocês estão vendo o interior, o ar-condicionado é de comando manual porque ele não está com o kit tecnológico ele já tem um sistema multimídia com tela de 7 polegadas, mas o câmbio manual de 5 marchas então esse sistema multimídia não tem um sistema de navegação integrado, porém ele tem compatibilidade com Apple CarPlay e Android Out o alto volante ele é com comandos multifuncionais, o Argo tem 3,99 metros de comprimento, entre eixos de 2,52 e aí vocês estão vendo o espaço traseiro, típico de um modelo hatch compacto, concorrente do HB20, Onix e também agora o Argo passa a concorrer também, principalmente nessas versões topo de linha com o Polo seria um concorrente interessante do Argo, é o Polo 200 TSI, esse aí que nós estamos mostrando é o 200 TSI Comfort Line automático com o primeiro pacote que é o chamado Tec 1, então concorrente do Argo HGT, a única questão que esse carro aí ele anda mais do que o Argo, ele tem um motor 200 TSI e um motor 1.0 TSI turbo, flex, só que ele só vem com câmbio automático mesmo com câmbio automático, ele é mais rápido do que o Argo em todos os testes, ele acelera mais e tem mais velocidade máxima então o Polo 200 TSI com câmbio automático ele anda mais do que o Argo HGT 1.8 manual e bebe menos também segundo o Inmetro, esse carro faz 11,3 em cidade com gasolina e 13,9 em estrada, quer dizer, ele é em torno de 10% mais econômico que o Argo, ele anda mais, bebe menos, é um pouco mais leve também e é um pouco maior o Polo tem 6 centímetros a mais de comprimento e tem uma distância entre eixos também 6 centímetros maior o que acaba se refletindo num pouco mais de espaço interno, então para quem está pensando no Argo HGT manual tem essa opção aí que só tem câmbio automático, agora quem quer câmbio manual aí não tem opção do Polo 200 TSI com câmbio manual tem a opção do Polo 1.6 MSI com câmbio manual aí na faixa de 55 mil reais ele completo com o Kit Connect e mais uma série de opcionais lá o Polo sai em torno de 59 mil reais, então cerca de 11 mil reais mais barato do que o Argo HGT o desempenho do Polo 1.6 deve ser superior também ao Argo HGT 1.8 porque segundo especificações oficiais o Polo 1.6 MSI ele tem o mesmo desempenho do Polo 200 TSI automático então basicamente pela comparação o Polo 1.6 deve ter um desempenho superior ao Argo HGT, é isso aí então basicamente pelo Colo 2.6 meses então basicamente por aí bueno Tchau, tchau.